Hum, lembram do que eu falei na abertura da minha crítica sobre The Fate of the Furious? Pois é, expectativas. Cuidado com as expectativas. Guardians of the Galaxy Vol. 2 ou Guardiões da Galáxia Vol. 2 O Quinteto continua suas aventuras pela galáxia até que novas revelações ameaçam o laço que existe entre eles. O roteiro e a direção são mais uma vez do James Gunn, que demonstra ter ambições um pouco diferentes dessa vez. O segundo filme injeta novas camadas a vários personagens, explorando temas como família, redenção, traumas de infância e arrependimento. É um filme mais ganancioso nesse sentido, mas não a ponto de se tornar sisudo. Toda vez que ele ameaça cair para o melodrama, uma piada interrompe o processo. Não é um filme que se leva a sério, o que é bom. Mexer demais no tom seria um erro aqui. Outra virtude é que o filme não faz conexões excessivas com o restante do universo cinematográfico da Marvel. Ele funciona individualmente e não é apenas um elo para narrativas que serão exploradas no futuro, como acontece com muitas continuações. Com a exceção de tudo que envolve a raça da personagem da Elizabeth the Big. Se esse arco tivesse sido eliminado, teria deixado o filme menos inchado e mais fechadinho ainda. Outro problema é a decisão de separar o grupo, formando várias duplinhas com personagens de fora. Algumas funcionam muito bem. Aliás, o Dave Bautista é o personagem mais engraçado do filme, em boa parte por causa da Paul Clemente. A química entre os dois é perfeita e eu quero ver mais dela no futuro. Outras duplas são mais fatigantes. É compreensível que esses personagens tenham muito a dizer um para o outro, mas eles são responsáveis pela total estagnação do segundo ato, que é bem estafante. Eu não vou revelar as outras duplas que se formam, mas tem uma que é bem inesperada. Se por um lado essa separação permite a exploração dos conflitos individuais dos personagens, por outro perde-se o elemento mais divertido, que é a dinâmica dentro do grupo. Aquela ótima energia à base de constantes provocações está bem reduzida aqui. Eu também senti falta de uma história, de uma narrativa afinada. O que temos aqui é uma série de acontecimentos e uma grande revelação. O primeiro filme é muito mais ágil e fluido nesse aspecto. A criação de mundo é sensacionalmente detalhada e inventiva, com cores extravagantes, gerando um senso quase onírico a algumas sequências, e bons contrastes com a simetria retrô-minimalista de algumas ambientações internas. A maquiagem é extraordinária em termos de valor de produção, não há do que reclamar aqui. Aliás, em termos musicais também não. E para todo o marasmo que é o miolo do filme, ele fecha bem com um terceiro ato empolgante e bem dirigido, e um final surpreendentemente tocante. Ah, eu amei o Baby Groot. Muito fofo, engraçado, melhor que o Groot adulto. E para fechar, o filme tem cinco cenas pós-crédito e nenhuma é grande coisa. Guardians of the Galaxy Vol. 2 é notavelmente inferior a seu predecessor, mas continua divertido. Nota 7.3. E agora eu quero dividir com vocês mais um motivo que me faz falar tanto dos biscoitos. Voe que, ao contrário do que muitos pensam, não me patrocina. Tem a ver com isso aqui, o meu companheiro pelos últimos 20 anos. Isto é uma caneta de insulina. Eu sou diabético tipo 1 desde os meus 17 anos. E é super legal. Você tem que furar o dedo várias vezes por dia, se picar várias vezes por dia, não pode comer um monte de coisa, tem que lidar com hiperglicemia, hipoglicemia, é bem bacana. E embora a voia não seja voltada exclusivamente para diabéticos, eles fazem muitas coisas doces que eu posso comer. Tortas, panetone vegano, bolo. Eu já falei dos biscoitos salgados que eles fazem, que eu dou muito para os meus filhos. É difícil encontrar snacks saudáveis para quem tem filho pequeno. Os melhores são o de brócolis, o de queijo e o de cebola. Eles fazem muita coisa sem lactose, sem açúcar e sem glúten. E eles começaram a distribuir para todo o Brasil. Se para cada 100 McDonald's existisse uma lojinha da voia, o mundo seria bem mais saudável. Eu vou deixar todas as informações deles na descrição do vídeo. Aproveitem. É isso, pessoal. Um abraço. E até a próxima.